Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. O Brasil está ficando mais velho. Segundo dados do Ministério da Saúde, até 2050 o país já será considerado um país idoso, com 63 milhões de pessoas acima de 60 anos. Outro dado é que as pessoas acima de 80 anos cresceram 70% nos últimos 10 anos. E o Brasil já tem 21 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Destes, 3 milhões estão acima dos 80 anos. Então é uma população representativa. Nós queremos conversar hoje sobre os direitos dos idosos. Eles têm sido respeitados? O Estatuto do Idoso tem sido aplicado? Quais são as dificuldades desses direitos serem aplicados? Como a sociedade civil tem ajudado na aplicação desses direitos? E os órgãos governamentais? têm colaborado com isso? Quais são os benefícios desses últimos anos? O Estatuto do Idoso foi aprovado em 2003. Então tem uma caminhada. Como é que foi essa caminhada? Nós queremos conversar e dedicar o programa de hoje justamente ao direito dos idosos. E trouxemos aqui a Maria de Nazaré Machado, que ela é conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, aqui do Estado do Pará. Bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um tema que é importante para a sociedade, não é, Maria de Nazaré? Bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. O Conselho agradece. E queremos nos colocar à disposição dos nossos telespectadores aí, que a gente puder contribuir para colocar essa questão que é polêmica, é uma questão polêmica. O envelhecimento é algo assim, uma dimensão muito grande, a população tem envelhecendo aceleradamente. E o Brasil tem vivido mais, né? Um dos benefícios das conquistas é a melhoria da qualidade de vida. As pessoas estão vivendo mais porque, com certeza, elas estão cuidando mais da saúde, cuidando mais, né? Do seu bem-estar. E, com certeza, as políticas públicas têm sido importantes nesse processo, como também a família, né? A sociedade. Estamos aí enfrentando e nos preparando para vivenciar esse grande momento do envelhecimento, porque já aconteceu, né? Já aconteceu, né? E um grande número da população, né? Já vive essa realidade. Por isso que é importante esse programa, que é ser também um momento de reflexão, de aprofundamento, de conhecimento dessa realidade dos direitos da pessoa idosa. Você que nos acompanha, é uma alegria a gente tratar, porque muita gente nos pediu que falasse sobre os direitos dos idosos. Já que nós estamos nesse período que se comemora a Semana do Idoso, durante todo o mês, né? Aqui vão ser realizadas várias atividades no Estado do Pará, mas também em todo o país, e a gente aproveitou para conversar sobre isso. Vamos falar, então, dos direitos. Quais são os principais direitos dos idosos? Olha, a gente demarca um período, né? Tipo assim, na década de 80 para cá, nós vamos tendo algumas conquistas com relação à garantia de direitos. A primeira delas está na Constituição brasileira, né? A Constituição de 88 é a Constituição que marca justamente a inclusão da pessoa idosa, né? É a primeira Constituição que trata a velhice, se responsabiliza pela velhice. Então, é dever do Estado, da sociedade, da família cuidar, zelar, proteger seus idosos. Então, é dever do Estado, está lá na Constituição. Diz que a partir da Constituição, é claro que vão surgir outras leis, outras manifestações que vão garantir esses direitos, né? Mas o princípio fundamental da garantia dos direitos está na Constituição. A partir dela, então, surgem outras leis políticas, né? E entre eles, nós temos a Política Nacional do Idoso, né? Também foi de 94, né? Que deu, assim, a maior dinâmica dentro do processo do que realmente precisa, do que a pessoa idosa precisa para ter direitos garantidos, tá? E na sequência, nós temos outras leis, como nós temos a Política de Assistência Social, né? Que é uma lei que vem garantir, inclusive, no seu artigo 20, o benefício da prestação continuada para as pessoas de 65 anos e mais, que não tem condição de se autossustentar, o que a família não pode prover, né? A vida dessas pessoas. Então, é um benefício assistencial que está garantido na lei, que é a lei orgânica da Assistência Social. E vem também o Estatuto, né? O que o Estatuto, ele vem para assegurar, né? Aqueles direitos que já estão colocados na Política Nacional. Porque a Política, ela se tornou uma lei ampla, né? Envolvendo muitos segmentos, assim, tem uns 10 ministérios que são envolvidos, né? Em ações para serem destinadas às pessoas idosas. Mas, na verdade, ela ficou um pouco sem uma retaguarda, né? Então, o movimento, porque esse movimento, ele já vem acontecendo, né? Desde que a década de 80, começa a apontar para o crescimento da população. Quer dizer, os dados estatísticos, né? Já começam a informar. Porque o próprio IBGE, ele não tinha ainda, né? Essa estrutura de diferenciar essa idade. Com esse momento já do crescimento, começou a surgir, né? Os dados mais frequentes e começou, então, a preocupação. Quer dizer, o conhecimento também da realidade e a preocupação que as ações sociais se desenvolvessem em prol dessa queimada da população, né? Exatamente, né? Agora, esses direitos são cumpridos? O que é que dificulta o cumprimento desses direitos? Olha, na realidade, é assim. O estatuto, ele é um instrumento, né? Diz que é uma ferramenta de grande alcance. Porque tudo que você possa imaginar sobre direitos está no estatuto. Agora, ele é um instrumento novo, né? Porque ele tem, são 10 anos, né? 11 anos fazendo agora o dia primeiro. E ele ainda não chegou com força na sociedade. Quem está dominando o estatuto? São os operadores de direitos. São as instituições de prestação de serviço. São os órgãos que cuidam, que lidam, né? Que organizam os movimentos de idosos. Mas a sociedade maior, tipo assim, é a escola. Nós precisaríamos de que a lei, ela chegasse às escolas. Porque grande... Formasse a nova geração com esse conhecimento. Porque um dos problemas maiores que a sociedade impõe à pessoa idosa é o preconceito. Existe muito preconceito. Muito preconceito, muita discriminação. Quer dizer, que as pessoas idosas ainda sofrem muito preconceito e discriminação. Por quê? Porque elas ainda são vistas como pessoas improdutivas, incapazes. Pessoas que não têm mais nada para fazer. Ou então, é associar aquela questão da velhice à doença. Aquela pessoa que precisa de cuidados, né? E investimento. Uma pessoa dependente, né? Dependente. Então, assim, a visão que a sociedade tem da velhice ainda é uma visão muito deturpada, né? O velho seria aquela pessoa que aposentou, vai para casa, vai para os seus aposentos. Não é mais o último capital. Então, ele perde papéis sociais importantes. Porque ele sai do convívio do trabalho. Ele também se afasta do convívio social. Isso gera também problemas de saúde, problemas de depressão, baixa estima. Então, tudo isso são causas dessa transição, dessa passagem dele para essa vida de pessoa idosa. Mesmo se o idoso hoje, ele está vivendo mais com qualidade de vida. Se a gente vê o idoso ou a idosa atuando nas várias realidades, participando da vida social, se interessando pela... Por exemplo, mesmo agora nós estamos nas vésperas das eleições. Os idosos se manifestam, querem votar um grande número. Antigamente, muita gente deixava de votar quando chegava a terceira idade. Agora existe uma mobilização maior. Ou então, as atividades físicas, o envolvimento em viagens, em turismo. Quer dizer, o idoso hoje participa muito mais dessa, não é? A senhora acha isso uma conquista, um amadurecimento também dessa... A gente chama isso de um novo perfil da velhice. Sim. Porque a velhice que não tinha perspectiva nenhuma, porque não tinha proteção, não tinha segurança, não tinha trato, não tinha reconhecimento, ela estava isolada. Dizem assim que os primeiros momentos do trabalho para as pessoas idosas, era aquele trabalho que era justamente de mobilizar, organizar, chamar, fazer uma atividade lúdica, uma atividade manual, alguma coisa. Mas um espaço para que elas discutissem, que elas conversassem, que elas verbalizassem sentimentos, trocar ideias. Pouco elas tinham acesso, poucas pessoas tinham acesso. Hoje, com esse movimento, as pessoas começam a ter, melhorar sua autoestima, reconhecer que a velhice não é o fim das coisas, muito pelo contrário. Nós temos um geriatra que dizia assim, nós começamos a viver a partir dos 60, porque a partir dos 60 você já se desobrigou da criação dos filhos, né? O trabalho, na maioria das vezes, você já aposenta. Então, como ocupar esse tempo livre de forma produtiva, em benefício do seu bem-estar? E também, com o aumento da população, você vê hoje que há uma certa oferta de serviços. De serviços, né? Na área do turismo, na área do lazer, então tem ofertas. E, inclusive, a política mesmo de atenção cria a condição para que a pessoa idosa possa se movimentar, através de benefícios, de gratuidades, né? E isso estimula as pessoas a saírem. Então, esse que a gente chama de novo perfil da pessoa idosa, é justamente esse idoso que está reconhecendo que ele tem tempo para tudo isso. Que ele pode passear, que ele pode aproveitar a hora livre dele, que ele pode ir para uma universidade, que ele pode ir para um baile, que ele, enfim, ele começa a ganhar uma certa autonomia. Autonomia, né? E a senhora acha que existe uma sensibilização e uma consciência maior por parte dos idosos de todas essas conquistas, assim, desse novo espaço, desse novo modo de viver a terceira idade? Ou ainda é um trabalho que precisa ser muito... É, o trabalho, ele precisa ser contínuo. Mas os movimentos que estão aí, principalmente os conselhos, né? Os conselhos, em toda a estrutura hoje que se ocupa da questão do direito da pessoa idosa, tem essa preocupação de estimular que as pessoas reconheçam isso, né? Que a pessoa possa realmente usufruir dos seus direitos e saber que ele tem uma retaguarda, né? Quer dizer, a maioria hoje dos idosos que estão nesse movimento, olha, hoje foi dar uma palestra no Centro de Convivência Zoegueiros, que é da Prefeitura. Nós tínhamos lá aproximadamente 80 pessoas dentro do auditório. Para ir para uma palestra, aí você fica pensando, estão interessados, né? Ficar aquele tempo lá, ver um vídeo, ouvir as pessoas, né? A gente está orientando, utilizando o instrumento que é deles, que é nosso, que é o estatuto. Então você vai capacitando as pessoas, elas vão começando a perceber que elas têm um instrumento valioso na mão que é o estatuto. E aí elas começam a estimular, e eu usei um termo lá, né? Que envelhecer é um direito personalíssimo da pessoa idosa, que é uma frase que está dentro do estatuto do idoso. E eu perguntei se eles conheciam aquela frase. Aí muitos disseram que não. E eu disse, então vocês não estão lendo o estatuto. Porque realmente você faz essa provocação, né? E no final de tudo nós distribuímos os estatutos. E a gente insiste, né? Insiste que o estatuto não é só um instrumento da pessoa idosa. O estatuto é um instrumento de defesa da pessoa idosa, de orientação, de garantia de direitos, que assim como a Constituição coloca, que é dever da família, da sociedade, do Estado, todos nós que lidamos com a questão temos obrigação de estar esclarecidos para poder orientar também. Porque se ele não sabe o direito dele, como é que ele vai reivindicar? Quais são os maiores obstáculos para a atuação desses direitos? A senhora, pela experiência que a senhora tem, vendo as várias situações, o que é que dificulta mais? Eu penso que uma das questões que a gente está falando aqui, as pessoas ainda não assumiram, muitos ainda não assumiram a sua própria condição de idoso. Porque tem pessoas assim que, e a gente trabalha muito com isso, né? Que a questão da velhice é um processo natural, biológico, e nós vamos todos envelhecer ou vamos morrer antes disso. Mas se vamos envelhecer, vamos nos preparar para isso. E para nos preparar, nós temos que saber como nós vamos lidar com isso, que instrumentos nós vamos precisar. Vamos precisar da família, vamos precisar do Estado, das políticas. Então, é chegar nesse momento de que a população tem esclarecimento. Porque na hora que a população tiver esclarecida, a população, as crianças, a escola, tiver esclarecimento sobre a importância de envelhecer e envelhecer com dignidade, com certeza esses direitos não vão ser tão violados como eles ainda são. Aqui no nosso Estado, no Estado do Pará e na cidade de Belém, quais são os direitos mais violados? O que você ouve no cotidiano é a reclamação do uso do transporte. Eles se acham discriminados, desrespeitados, não é só pelo condutor, não é só pelo cobrador, mas pelas pessoas que estão dentro. Pelas próprias pessoas que estão dentro. Não dão lugar. Exatamente, porque pela lei da gratuidade, é um direito conquistado, está lá, lugares reservados, né? A gratuidade para pessoas idosas ou gestantes ou pessoas com deficiência. Chega uma pessoa idosa, tem acontecido até com o policial de estar lá, sentado com o seu chapéuzinho aqui, e faz de conta que não viu a pessoa chegar. Então, está lá, está escrito, né? São uma reserva, isso é uma conquista. Quantos lugares, 10% dos assentos são destinados às pessoas, né? Que têm direitos à gratuidade. E eles se queixam muito disso. É o ônibus que não para, é as pessoas que não dão o lugar para sentar. Enfim, param fora de parada. E uma das maiores queixas que eles têm é o transporte. Ou então, chegar num banco que tem um caixa da prioridade para atender o número de idosos que chegam lá. Tem cinco caixas para atender o público em geral e um caixa para atender a prioridade. Aí não consegue. Aí não consegue. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Tá bom. Você que está nos acompanhando, nosso apoio cultural e retornamos para falar dos direitos dos idosos. Se você quiser ligar, fazer alguma pergunta, pode ligar para o 4006-9211. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre os direitos dos idosos. A nossa convidada é Maria Nazaré Machado, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, aqui do Estado do Pará. A senhora falava um pouquinho da realidade dos idosos aqui no Estado do Pará, as maiores dificuldades que eles enfrentam. O transporte coletivo e também nos bancos. Eu interrompi a senhora no final do primeiro bloco e queria que continuasse um pouquinho. Quer dizer, essa questão da fila de bancos ainda continua. É uma situação que não melhorou. Só melhorou porque foi garantida um caixa prioritário. Mas, na realidade, ele não atende a demanda. Muitas vezes coincide o número de pessoas idosas que vai. Exatamente. Principalmente quando é dia de pagamento, de aposentadoria, de pensão. Você vê muitas pessoas idosas no banco. E é um atendimento. Como a pessoa idosa já tem um processo mais lento, também demora. E essa é uma luta que a gente já vê. O Conselho e a própria promotoria. A promotoria são, assim, assíduos no acompanhamento. Todas as questões que eles trazem, que eles denunciam sobre a falta do cumprimento do direito, são tomados para... Os conselhos são tomados pela promotoria, são defensoria e outros órgãos para tentar... Existem vários órgãos que se mobilizam para trabalhar. Por exemplo, a questão de planos de saúde também é muito... As pessoas reclamam muito, as pessoas de terceiridade. Não é como é a situação? Ou tem melhorado? Olha, nós não temos, assim, muita queixa e reclamação. Porque o público que a gente está muito mais próximo são sempre pessoas que, na maioria das vezes, têm o seu plano, ou ele é da própria instituição, que ele desconta, tudo isso. Mas, inclusive, tem uma lei... Não é a maior reclamação, vamos dizer. Tem uma lei, né, que depois da lei, eu penso que essa reclamação... Diminuiu. Diminuiu, entendeu? Quer dizer, mais o transporte coletivo e filas no banco. As filas no banco. E eles têm muitas queixas, né, porque, assim, todas as... Pelo fato, como a gente estava colocando, do idoso sair hoje de casa, né, ele se depara com muitas coisas, né, que ele não está preparado para conviver. Tipo, nós temos um problema sério. Nós vemos assim, a população está envelhecendo. Não é só no Brasil. É no mundo. O mundo todo. O mundo está envelhecendo. O Brasil não é mais um país de jovens. O Brasil é um país de idosos. Quando a gente via a estatística, ainda mais logo, nós víamos assim, que a PNAD, que saiu agora no dia 18, já não somos mais 24 milhões. Somos 26, num período de 13 para 14. Olha aí. Em um ano. Então, em um ano, houve um crescimento acelerado, né. Aquela projeção que estaria para 2050, né, talvez antecipe. Talvez não. Vai antecipar. 63 milhões. Exatamente. Então, o que é que acontece? As cidades não estão preparadas para receber essa grande demanda. Porque o velho ficava em casa. Então, ele não reclamava, porque ele não tinha muito espaço. Hoje, ele tem muita oferta de coisas. Ele... A gente vê as calçadas, né. E você vê que as cidades, né, a urbanização das cidades não acompanha isso. Os prédios, né, o acesso, a acessibilidade, né, é muito precária, né. E a mobilidade das pessoas são já uma mobilidade já prejudicada. Os barlentos, pessoas que já estão com deficiência. Eu, pelo menos, eu tenho dificuldade, que eu fiz uma cirurgia para colocar uma prótese no joelho. Eu tenho que ter cuidado, né, para não cair, porque isso são situações que agravam a saúde, né. Quedas, né. Então, pessoas idosas que sofrem quedas na rua por conta disso. Então, é uma situação que os governantes têm que se dar conta de que a realidade mudou. Ela não está mudando devagar, lentamente. Ela está mudando de forma acelerada. Então, tem que se acompanhar, né, esse movimento. Porque nós não podemos, se nós criamos uma condição, né, de que a pessoa saia para ir a um cinema, para ir a um teatro, para ir a uma praça, ele tem a sua carteira da gratuidade que lhe facilita esse ato. Mas, na maioria das vezes, ele não vai porque não se sente seguro na rua. Não se sente seguro, tem. É a segurança, a iluminação, é as calçadas quebradas. Então, isso também são queixas do cotidiano, né. E que a gente trata disso. O que é que poderia melhorar? Pela experiência da senhora, o que é que poderia, o que é que os órgãos municipais, estaduais, federais, podem fazer mais? Como a sociedade pode se envolver nesse processo? Quais são os caminhos, as prioridades que a senhora vê? Eu penso que a primeira coisa, as autoridades, os governantes, têm que tomar ciência que existem hoje leis. Existe o estatuto, existe uma política nacional do idoso e outros benefícios. Nós temos uma lei estadual, nós temos uma lei... Então, nós temos muitas leis, né. Não é problema de orientação, é problema de assumir a responsabilidade. Na hora que ele verificar que é da competência do Estado, é responsabilidade do Estado, quando a gente fala Estado, a gente fala na federação, ali é o Estado, é o município, dizer lá para que essa população seja prejudicada. Porque não é só a população idosa que reclama. Na verdade, você vê que a cidade, né, ela não oferece condição praticamente... Para ninguém. Para ninguém. Então, precisa que se dê conta disso. Nós vamos fazer um recapiamento, vamos fazer... Então, tem que ter uma... Nós temos um programa na Universidade Federal do Pará, que é a Universidade da Terceira Idade, que é um programa de extensão que atende pessoas idosas. Hoje a gente já trabalha com essa faixa de 60 anos e mais. Elas vão para a universidade para participar, como se fossem... É um curso... Um curso. ...de atualização cultural, que tem uma carga horária... O intensivo, vamos dizer, que a pessoa faz. Tem uma carga horária, uma grade temática, que orienta tudo sobre direitos, sobre os cuidados, enfim, tudo que ele precisa saber para ter realmente poder administrar a sua vida com autonomia. Então, é um programa que nós temos, que é desde 1991 esse programa. Então, as pessoas, elas começam a perceber, quando elas chegam, que elas estão muito silenciosas, que elas não denunciam. E hoje nós temos aqui instrumentos de denúncia. Então, na universidade, nós temos um grupo de pesquisa, que nós agrupamos especialistas na área da psicologia, da engenharia civil, biblioteca e economia. Então, aquelas áreas mais afim, turismo, e a gente, aquele grupo, discute essas questões de como realmente preparar essas cidades. Nós temos um engenheiro, o doutor Emanuel, que ele compõe o grupo, ele diz assim, se os governantes tiverem dificuldade, se dirijam para a universidade, né? Converse com os engenheiros, peçam sugestão, peçam opinião. Por quê? Porque realmente, às vezes, são questões administrativas, né? São gestores que nomeiam pessoas que muitas das vezes não têm sensibilidade para a questão. E a questão do idoso hoje é uma questão que a sociedade tem que estar sensibilizada para esse momento. Nós vamos encontrar velhos em todos os lugares. E já encontramos, né? Essa questão do estatuto da pessoa idosa, os idosos têm acesso fácil a isso? Eu queria que a senhora colocasse um pouquinho os pontos principais desse estatuto. O que é que ele coloca em evidência? Porque a senhora falou que muitas vezes vai fazer uma palestra, vai se encontrar com um grupo, onde fala um pouquinho do estatuto. E colocou também que nem sempre as pessoas lá conhecem o estatuto. Exatamente. O que é esse estatuto? Qual a importância desse estatuto? E que pontos a senhora ressaltaria também para esse acesso, que as pessoas têm mais acesso ao estatuto? Na verdade, os estatutos, eles são impressos. Não, esses acabaram de sair, a Secretaria de Assistência, né? Através de... Porque o Conselho, ele é vinculado à Secretaria de Assistência Social. Social, sim. Então, essa manutenção, né? Ela passa pela Secretaria. É um encaminhamento para que o governo assuma a responsabilidade com produtos que são utilizados também pelo Conselho. E, assim, eles produzem os estatutos quando nós temos uma... Alguma atividade, alguma atividade, né? No Conselho, nós temos sempre reservas do estatuto. Nesse momento, eles são mais distribuídos porque acontecem muitos eventos. Mas ele é um documento que está à disposição de quem quiser. Nós não tínhamos agora reserva. Nós temos um estoque que chegou agora para esse momento. Mas, na medida que a gente percebe que está faltando, a gente providencia logo. Por quê? Porque isso precisa estar na mão das pessoas idosas. Aqui, nesse estatuto, eles têm acesso às informações não só do que eles têm direito de gratuidade, como eles têm também de garantias da proteção, de violação dos seus direitos. E, assim, quem são os órgãos que são responsáveis por isso? Quem que é o órgão que é o fiscalizador da lei do estatuto? É o Ministério Público. Nós temos uma promotoria de direitos. Nós temos um juizado. Nós temos uma delegacia. Então, aqui dentro do estatuto, ele tem esclarecimento sobre o direito dele de habitação, de esporte e lazer, de saúde, de organização de família. Todas essas políticas estão contempladas dentro do estatuto, inclusive a questão da justiça, de quando ele tem o seu direito violado, como ele procurar tratar dessa violação do seu direito, denunciar. A quem procurar, né? A quem procurar, né? E ele tem toda essa orientação. E quem não tiver acesso a ele, como é que ele pode ter acesso? Onde é que ele pode achar? Como é que ele pode procurar? Certamente, tanta gente está nos acompanhando agora, né? Não somente aqui no estado do Pará, mas também nos estados vizinhos. E as pessoas... E, não é... Talvez um idoso ou uma idosa que esteja nos acompanhando pode perguntar, mas onde é que eu encontro esse estatuto? Onde é que eu posso ter acesso a ele? Olha, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, né? Porque nós temos o Conselho Municipal também, né? Da pessoa idosa, que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, que é o... O órgão. O órgão, né? Que administra a política municipal, né? Da... 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 Direito da pessoa idosa. Então, eles também podem fornecer, o Conselho pode fornecer, a própria secretaria... A própria internet, as pessoas podem ir na internet e encontrar... A própria secretaria, a própria promotoria... Então, esses espaços onde as pessoas transitam, sempre tem estatuto. E se não tiver, é só requerer procurar, tem aí o telefone do Conselho, ligar para o Conselho, né? É assim que a gente aproveita e coloca na tela alguns números que são importantes. Você que está acompanhando, quer denunciar alguma situação de maltrato com os idosos, quer tirar dúvida em relação aos idosos, você pode ligar para o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa, que é o CEDEP, que é... CEDIP. CEDIP, desculpe. 3244-2337. Ou então pode ligar o DISC-100, que é a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, também que te dá informação sobre isso. São números importantes que você pode ligar. Na internet também você pode procurar e encontrar o Estatuto dos Idosos. Com certeza. Isso é importante, né? Para a gente se ver. E aí também é importante, quando se trata da questão de violação de direito, que está contemplada no Estatuto, a forma de recorrer. E também lá, aí no Estatuto, está orientando os procedimentos. Quando ele procura o seu direito, quando ele procura um órgão de proteção, que esse violador do direito, ele é chamado, que ele é denunciado, ele vai sofrer penalidades. Porque violação de direitos das pessoas idosas é crime. E é crime, e é um crime que tem sanção. Que punição? Qual é a punição de uma pessoa que comete um crime como esse? O que é que acontece com a pessoa quando não respeita esses direitos? Como a questão da violação de direitos estatisticamente está comprovada, que ela ocorre, na maioria das vezes, a violência ocorre no âmbito domiciliar, no âmbito da família, sempre tem uma pessoa da família que está envolvida. Então, o primeiro momento é a chamada dessa pessoa, sensibilizar, orientar e fazer com que haja uma convivência mais saudável entre as pessoas. Porque às vezes a própria idosa não denuncia, por conta de ser justamente o violador ser a família. E aí, a medida, a medida... Quer dizer, a negligência que é um grande problema. A medida punitiva, ela está muito relacionada ao tipo de violação de direitos, que pode ser uma chamada, que pode ser uma medida de fornecer um serviço para a comunidade, ou até mesmo de ser preso, dependendo da... De ser preso por conta do ato da violência. Então, tem algumas fases nessa... Algumas fases. O Ministério Público tem atuado assim de maneira... Como é que tem sido a atuação do Ministério Público em relação ao direito dos idosos? Tem sido bastante presente? Olha, nós temos uma promotoria de defesa da pessoa idosa e de pessoas com deficiência. Nós tínhamos um promotor. Hoje, nós temos dois promotores. Isso é uma conquista também. E os promotores, eles têm sido assim muito ativos, muito presentes, muito responsáveis, muito competentes. Então, na medida que eles são acionados, com certeza eles entram no procedimento para encaminhar, para resolver. E aí, nós somos chamados de conselhos, outras instituições. Se for um caso de uma agressão física, aí já entra a delegacia. Enfim, tem vários tipos. Porque quando a gente fala da violência, normalmente você fala da violência física. Certo. É o que mais... Que é aquela que deixa marcas no corpo. Que é aquela violência psicológica. Exatamente. Que é a violência moral mesmo, que é o maltrato, o abuso, a negligência. Essas coisas que acontecem praticamente no cotidiano. Muitas vezes as pessoas idosas, elas não se dão conta disso, né? Porque elas não têm ideia do que isso pode ser ruim para a sua saúde. As informações hoje têm chegado mais ao idoso, né? Quer dizer, o fato de você ter acesso à internet, você ter acesso aos meios de comunicação, ter acesso às várias realidades, o contato que existe, quer dizer, tem ajudado também a participar. A gente vai para mais um intervalo, né? Mas antes eu queria lembrar alguns números, porque vocês viram aí na tela, foi o telefone da Delegacia de Proteção ao Idoso, que é 3222-7564. Tem a Delegacia, né? Você pode reclamar ou, né, se existe algum maltrato, alguma situação que você conheça. 3222-7564. E tem o telefone do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, que é 3244-2337. 3244-2337. E tem um disco 100, que é da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Nós vamos para o apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com a Maria de Nazaré Machado, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Você, tenho certeza, você que está acompanhando, está gostando do tema, porque é importante como uma reflexão para a gente mudar essa mentalidade. Porque não é somente a lei que precisa ser aplicada, que é fundamental, é importante, mas precisa também uma mudança de mentalidade, não é, dona Nazaré? No sentido de que as pessoas precisam ter consciência dos seus direitos e também aqueles que vivem em sociedade devem colaborar. Para existir uma participação recíproca, um conhecimento recíproco, para que as coisas sejam atuadas, que as coisas sejam melhoradas, vamos dizer assim, não é? Com certeza. Pela demanda hoje do envelhecimento, as pessoas vão estar convivendo muito mais com pessoas idosas. Então, a gente precisa romper com essa cultura da velhice abandonada. A velhice, ela tem que ser tratada com dignidade. Por que que eu tenho que colocar a minha pessoa idosa, meu pai, minha mãe, meu avô, em algum lugar distante do convívio familiar? Por que que eu tenho que chegar na minha casa, na maioria das vezes, com raras exceções, não tem uma casa que tenha uma pessoa idosa? Então, como lidar com aquela pessoa, essas relações intergeracionais, filhos, genros, noras, pais, netos, com aquela pessoa? Então, isso é um processo de educação, de formação, de conscientização, para que as pessoas vejam a velhice de uma forma respeitosa. Que é isso que as pessoas querem. As pessoas querem ser respeitadas, as pessoas querem ser cuidadas, as pessoas querem ser amadas, independente da sua idade. Porque eu sempre digo que não é a idade que faz você perder o seu direito de cidadania. Exatamente. E depois, o fato de estarem convivendo juntos ajuda a criar uma disponibilidade maior. A pessoa começa a conhecer os limites também de uma pessoa mais velha, no limite físico. Pode ajudar o neto a ter um relacionamento maior com o avô, com a avó. Isso é fundamental, né? É importante. Muitas vezes, a senhora dizia aí das situações que acontecem em nível familiar, por exemplo, existem muitos casos de interdições, de impedimentos, justamente por essa falta de clareza, de limpidez nesses relacionamentos. Olha, nós tivemos recentemente num evento em Brasília que mobilizou os gestores das políticas, promotores, delegados, né? Esse segmento que opera com direito e também representantes da sociedade civil, no caso, conselheiros. Eu fui pelo Conselho Estadual, né? Eu sou conselheira do Conselho Estadual por, representando a Federação de Aposentados e Pensionistas do Estado do Pará, né? Que é uma instituição da sociedade civil, né? E, na exposição, foi uma preocupação que os juízes colocaram. Está havendo, os promotores, um número muito grande de interdição das pessoas. Quer dizer, é uma forma que os filhos, que outras pessoas têm, de se apoderar, se apossar. Explique melhor essa interdição para quem está nos acompanhando. É, a interdição é quando você alega que aquela pessoa não tem mais condições psicológicas, físicas, mentais, para administrar seus bens, a sua vida, né? Isso acontece muito e a preocupação é essa, por conta de que o idoso hoje, a maioria das pessoas idosas de baixa renda, tem o benefício da prestação continuada, né? Tem o benefício, ou então são aposentadas. E aí vem, né? Muitos deles, inclusive, são responsáveis pela manutenção da família, né? É neto desempregado, filho desempregado, e eles são responsáveis por isso. E aí o que é que acontece? Na maioria das vezes, ingenuamente até, passam o cartão para filho, para outras pessoas, né? E aí as pessoas começam a se apropriar dessa renda. E aí começam a querer realmente se apropriar legalmente. E aí a interdição é uma das questões alegadas. Não tem condição, né? Fisicamente, psicologicamente, então, recorre à justiça para que a justiça interdite aquela pessoa e nomeie um curador daquela pessoa, que é a que vai administrar a vida dessa pessoa. Certo. E nem sempre é uma realidade, vamos dizer, é real aquilo, é verdadeiro. Muitas vezes, como eles mesmos colocaram, são artifícios para violar direitos das pessoas. Isso é grave, né? Muito grave. Nós devemos mudar essa mentalidade, né? Porque a família, é importante que existe esse relacionamento também de respeito, de valorização pelas pessoas. Vamos falar um pouquinho do Conselho Estadual dos Direitos. Quais são as suas atribuições? O que é esse conselho? Porque nós falamos desde o início do programa do conselho, talvez as pessoas, nem todo mundo conheça, se questionem o que é, o que é que faz esse conselho, como é que ele trabalha? O conselho, ele é uma organização de representação que é composto por instituições públicas e privadas, ou seja, são governamentais, não governamentais. Ele se constitui de 14 membros. Ele tem uma organização paritária, né? Da parte de governo, da parte da sociedade civil, também tem na sua estrutura os... Os... como a gente chama que é o... Que substituem os... Os conselheiros. Os conselheiros, né? E ele tem como finalidade principal é o controle social. Tipo, o conselho, ele não opera direitos, ele não executa políticas, ele é uma instituição que se preocupa com o controle da execução dessas políticas. Elas estão sendo realizadas, elas estão dando conta da sua responsabilidade, o que é que a saúde está fazendo para os idosos, o que é que a habitação está cuidando dos idosos, o que é que a assistência está cuidando dos idosos. Então, esse conjunto de pessoas, elas têm essa função de estar atento. Tanto que nós funcionamos tipo também um disque, né? A procurar o conselho, porque o conselho articula, né? Articula. Ajuda. O Ministério Público, o Juizado, a Delegacia, então é um conjunto, né? Vocês recebem quem, de um modo geral, esse conselho? As pessoas que vão denunciar? Como é que... Como é que é o trabalho do dia a dia, no sentido, alguém que se sente lesado de alguma coisa, um idoso que se sente lesado, procura o conselho? Como é que procura mais o conselho? Quem procura, realmente, as pessoas idosas procuram o conselho, né? Mas também outras pessoas procuram para se orientar de como proceder. O conselho tem esse papel também de orientador, né? De encaminhar. Tem situações que são denunciadas que precisa que alguém vá verificar. Então, o conselho, normalmente, junto com o Ministério Público ou com uma entidade de proteção, né? Se dirige para verificar aquela situação que está acontecendo. Ou é uma denúncia, ou é uma situação, realmente, que chegou ao conselho. Então, tem um papel. É uma função política, né? Que não tem fins de remuneração. Os conselheiros são... Voluntários. Voluntários, né? Agora, os do governo, não. Eles estão lá com suas horas de trabalho. É da competência do governo nomear os conselheiros, né? E nós temos uma... Um trabalho sistemático. Nós temos a sede do conselho que hoje está aí o endereço, né? Nós temos... Que funciona vários conselhos. Na Marquês de Eval, aqui em Belém, na Avenida Marquês de Eval, 2411. Então, lá é a sede dos conselhos. Tem outros conselhos sem ser o conselho... Nas várias cidades do Pará, existem outros conselhos? Existem. Estão todos ligados a esse? Existem os conselhos municipais, né? Os municípios... É um dos papéis das atribuições do Conselho Estadual é incentivar que os municípios criem os seus conselhos. Por quê? Porque ele é um fiscalizador da política pública de atendimento para as pessoas de idosos, né? Então, na medida que os municípios têm os seus conselhos, né? Elas também têm essa responsabilidade de gerenciar esse recurso, né? Que acho também as instituições, para comporem a política, elas têm que se inscrever nos conselhos. E é um papel do conselho também, né? Do conselho também. De mobilizar, de preparar também, e orientar as instituições que têm algum tipo de trabalho. Agora, essas várias organizações, existem várias organizações que trabalham na defesa dos idosos, né? Vocês têm uma certa parceria, vamos dizer, porque vem a Delegacia do Idoso, o Conselho do Idoso, a Secretaria de Direitos Humanos. Como é que esse intercâmbio, essa ajuda, essa parceria para que as coisas se realizem mais rapidamente? Olha, acima do Conselho Estadual, nós temos o Conselho Nacional. O Conselho Nacional, ele tem como finalidade criar condições para que esses conselhos se estruturem, se preparem e funcionem. Então, uma das funções do Conselho Nacional é promover as conferências. São de dois em dois anos, tem conferência, para tratar, para mobilizar todos os conselhos estaduais, municipais, para discutir como está sendo viabilizadas as políticas. Então, todos os membros que têm ingerência com a política, eles estão sendo mobilizados para, articuladamente, a gente está discutindo a política de atendimento, a política do direito, que é o estatuto, enfim. A parceria se dá justamente pela responsabilidade que nós temos de fortalecer essas políticas. E elas só vão se fortalecer se os entes que estão envolvidos nessa política estiverem próximos, juntos, encaminhando, avaliando, e avaliando as situações. É, avaliando, contribuindo para a melhora. As denúncias são as principais fontes de informação para se chegar em relação à violência contra o idoso? É a denúncia que vocês... É através da denúncia que esses trabalhos são realizados? É, porque assim, nós temos o Disque 100, né? O Disque 100 foi criado em 2011, é um serviço da Secretaria Nacional de Direitos Humanos que foi colocado à disposição da população. Certo. Que não precisa ser população idosa, pode denunciar situações de violação de direito. Mas, para a população idosa, quando tem a denúncia, eles encaminham para as instituições responsáveis pelo atendimento das pessoas idosas. No caso, o conselho, as delegacias, né? Para os municípios, tipo... Às vezes, as denúncias vêm para o conselho e o conselho não tem como operacionalizar, localizar, porque, por ser um serviço muito amplo, Disque 100, ele pulveriza muito as informações. E aí chega... Às vezes, ela vem para a delegacia, vem para o conselho, vem para a promotoria, e aí você, para juntar, para fazer uma estatística, né? Sim. Ela demora um pouco, mas as denúncias que chegam, elas são encaminhadas para ser localizadas. Tipo, o trabalho da política de assistência social. Todos os municípios têm o CRAS, tem o CRES, né? Então, quando as situações estão relacionadas a determinado município, aí o contato é para o município para se verificar. E no município também precisa ter uma retaguarda, né? Quando a gente fala da delegacia do idoso, a denúncia ou a providência, maus tratos ou agressões ou violações de direito, não necessariamente tem que ser só na delegacia do idoso. Qualquer delegacia, próximo, né? Você está numa área, você sofreu uma violência, tá? A primeira delegacia que está na sua área, você comunica. O importante é que haja a denúncia e que haja a constatação. Porque se não houver a denúncia, se não for constatado, não tem providências. Não consegue levar para frente. E isso é uma dificuldade que a gente colocava porque a pessoa idosa, ela tem muita resistência a denunciar os seus familiares, né? E aí dificulta as providências. A senhora tem experiência pessoal, certamente, no sentido de lutando, batalhando por isso, estando ligado diretamente. Recebe não somente situações que outras pessoas vivem, mas a senhora também, como experiência pessoal, deve ter enfrentado ou enfrenta várias situações. Eu queria que a senhora colocasse um pouquinho também essa experiência, porque as pessoas que nos acompanham, como a senhora lida e supera esses... Nós estamos quase no final do programa, mas eu acho que é interessante a senhora dizer como lida e supera essas barreiras. O importante... Eu sempre relato uma experiência. Quando eu estava na universidade, professora, eu fiz o meu mestrado na área de política de atendimento para as pessoas idosas, né? Políticas públicas. E aí, no estudo, ninguém estava estudando nessa época sobre envelhecimento. Hoje não. Hoje tem uma grande produção, inclusive científica, né? Grupos de doutorados, de mestrado, produzindo teorias, estudos, que estão contribuindo para as estatísticas aí. E eu estava fazendo isso. Então, quando você adentra na lei, que começa a ver, né? Como a gente é violentado no dia a dia, eu dizia assim, eu vou tomar um ônibus, que eu ia para a universidade, normalmente eu ia no meu carro, né? Mas eu também andava de ônibus. Eu vou tomar um ônibus que eu quero ver realmente. O que é que acontece? No dia que eu fizer 60 anos, e eu fiz 60 anos, eu vou entrar no ônibus pela porta da frente e quero ver como é que é o tratamento com as pessoas idosas. Só que eu esqueci que eu fazia aquele caminho ali, então as pessoas também já me conheciam, né? Mas eu também observei dentro do ônibus, né? O motorista que fechou a porta, que não deixou a senhora subir com uma criança. E eu olhei para ele e disse assim, por que você tomou essa atitude? O pessoal vai passear, e eu disse, olha, ele já era, não era muito jovem, já tinha alguns cabelos brancos, né? Eu disse, eu sugeria que você olhasse no retrovisor do seu carro, que você já tenha alguns cabelos brancos. E lembrasse que essa pessoa que você deixou na parada poderia ser sua mãe, que um amigo seu tivesse deixado. Como o senhor reagiria? Então, assim, essa forma de intervir, eu já tive oportunidade de fazer isso em banco, em instituições que a gente frequenta, de ver negligências, né? Questão mesmo que a gente colocava, a questão do acesso das pessoas, a questão da mobilidade das pessoas, do acesso, a sensibilidade. Prédios que tem aí, que eu frequento, frequento prédios, não tem um elevador, tem escada, aí você, né, vai subir a escada, ou seja, coisas que existe uma lei, existe lei que pode, que não é só a lei da proteção da pessoa idosa, hoje já tem uma lei que diz que todos os órgãos, público principalmente, tem que ter melhorado a sua acessibilidade. E nem sempre, às vezes, órgão público de governo, você chega lá, e aí tem aquela escada, aí o idoso fica lá, eu subo ou não subo? Então, no dia a dia, é isso. Nós ficaríamos aqui conversando muito mais tempo, mas o nosso limite de tempo no programa é esse. Eu agradeço muito a senhora, também pelo seu trabalho, aqui realizando o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Deixa uma palavra final, muito rapidamente, para a gente concluir o programa. Olha, nós temos assim, eu acho que a nossa palavra, é que a sociedade, ela cada vez mais se mobilize no sentido de melhorar, de garantir uma vida melhor para as pessoas idosas. e que também as pessoas, hoje nós estamos fazendo comemorações, tipo, o dia municipal da pessoa idosa é 27 de setembro, dia 1º de outubro, é o dia nacional, dia 12 de outubro, é o dia estadual. Então, nós temos muitos, muitos eventos, muitos acontecendo, o Conselho Estadual está promovendo, no dia 1º, um ato religioso, na igreja anglicana, que fica na Cezedelo, ali bem próximo do Cemitério da Soledade, entre a Gentil e a Conselheira. Conselheira, é. Então, nós vamos nos reunir, a gente convida, todos a participar, porque nós vamos estar lá, também, para agradecer para Deus, por todas essas conquistas, né, que nós temos aqui, porque essa força, que a gente tem tido, enquanto pessoa idosa, enquanto pessoas militantes, né, vai pela responsabilidade, mas vai também, porque a gente acredita, que a sociedade pode ser melhor, que as pessoas podem ser melhor, e nós temos que nos imbuir, dessa condição, que um dia, nós vamos estar velhos. Certo. Bem próximo, né? Muito obrigado, eu tenho certeza, que todo mundo gostou desse programa. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência, quero lembrar novamente, os telefones, talvez fosse importante, do Conselho Estadual, dos Direitos da Pessoa Idosa, é 3244-2337, da Delegacia de Proteção ao Idoso, 3222-7564, e diz que sem, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Obrigado pela audiência, pela preferência, até o próximo programa.